Será que o dia 25 de fevereiro é o novo 8 de janeiro? O Diretório Paulista do PT enviou uma representação para o Ministério Público Eleitoral apontando que o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o dia 25 na Avenida Paulista pode se tornar um novo 8 de janeiro. Será, hein? Quem traz essa especulação assombrosa é a nossa Daiane Oliveira. Vamos lá. Daiane, como assim novo 8 de janeiro? Exatamente, Ana. O Diretório do PT em São Paulo pediu ao Ministério Público Eleitoral que fizesse um acompanhamento aí das articulações de segurança para o dia 25 de fevereiro, porque segundo o documento que foi enviado Bolsonaro está convocando ali um ato para se explicar e ele fala isso no vídeo, né? Para responder, se explicar embora no vídeo também ele peça que ninguém leve cartaz, faixa porque ele não está querendo mais ter nenhum problema com morais a gente já sabe que ele já está ali morrendo de medo com o pé atrás não está querendo outra investigação mas ainda assim é Bolsonaro, né? É Bolsonaro. Tudo pode acontecer. Exatamente. Bolsonaro é totalmente imprevisível em algum momento pode virar a chavinha dele ali e dizer assim olha gente, podem quebrar tudo, quem sabe, né? E aí a lógica é 8 de janeiro ou também ele pode simplesmente não dizer absolutamente nada e acontecer o quebra-quebra, as invasões ele vai dizer, mas eu não tinha nada a ver com isso que é justamente o que a gente acabou vendo aí no 8 de janeiro, né? E aí o diretório, ele envia esse documento e ele solicita então, não é inclusive um documento do diretório do PT ele não informa, não pede que não haja manifestações que não haja o ato ele solicita apenas que haja um cuidado para a segurança e que seja informado como vai ser esse cuidado com a segurança para impedir que haja algum tipo de ato antidemocrático isso é importante pontuar porque a gente já está ouvindo os burburinhos, né? de Malafaia, Companhia Limitada de que, ai, mas o PT não quer que tenha manifestação logo à esquerda que sempre fez manifestações, né? É muito estranho isso Vamos assistir o primeiro vídeo que fala justamente só esse pontinho aí da matéria Infelizmente, eu já peço desculpas de antemão para os telespectadores aí pelo que vocês vão ver e o que vocês vão ver é isso daqui mesmo é isso aí que vocês estão vendo Vamos lá É isso que a gente vai ver Sinto muito aí Vamos lá No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde estarei na Paulista realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo e mais do que isso não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja Nesse evento eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas a minha pessoa nos últimos meses Isso é interessante, né? Porque ele diz para não levar nenhuma faixa mas ele logo já emenda que ele vai se defender então, de quem quer Das acusações Né? Sobre quem quer E aí, esse vou me defender porque ele vai se defender de quê? Das acusações Mas quem está fazendo a acusação? Não sou eu que faço uma acusação ao Bolsonaro, por exemplo É a Polícia Federal É o Supremo Tribunal Federal com provas escolhidas pela polícia Então, assim Ele vai se defender publicamente de algo que está sendo um inquérito judicial Está estranho isso, né? E é justamente pegando esses ganchos e matérias de vários jornais que é embasado esse documento que foi enviado para o Ministério Público Eleitoral Então, assim, né? Acho que Moraes vai ter mais um trabalho aí Nesses próximos dias para analisar Talvez, né? Junto com o Ministério essa documentação Por quê? Porque faz sentido É o receio do diretor do PT faz sentido O ato antidemocrático de Bolsonaro O que Bolsonaro já puxa como ele fala Um ato democrático Se a gente for partir para o 8 de janeiro é um ato antidemocrático Não faz sentido ele se defender no meio das pessoas Então, assim, literalmente aquele tipo de ato pré-campanha É um ato pé eleitoral de um homem que está inelegível exatamente com o dinheiro de Malafaia que a gente já falou aqui ele já fez um vídeo aqui sobre isso Malafaia disse que o dinheiro sai do próprio bolso dele e a gente trouxe até um vídeo que ele falou que recebia dinheiro aí de campanha de campanha não de doações Malafaia falou que recebia dinheiro de doações na sua conta e que declarava no imposto de renda Então, ficou meio estranho Como é que a conta dele tem dinheiro de doação? Ele disse que vai fazer Sempre é muito estranho Tudo é muito dúbio quando a gente fala dessa galera Então, é complicado e é por isso que o PT está puxando isso Nosso próximo vídeo também a gente vai trazer um pouquinho dessa construção que é justamente o Bolsonaro tentando ali se articular para fazer esse ato Vamos lá, vamos ver Quem está aí? Quem está aí? E importante, né? Tem político que não vai para o ato de Bolsonaro porque ele também está perdendo força Aí a gente vai vendo quem pula do barco ou quem pula para dentro do barco que às vezes tem dessas também Vamos lá E aí chamo Malafaia estava isolado ele foi de cabeça Pedro, Ricardo Nunes foi convencido aí Tarcísio de Freitas está se colocando O Ricardo Nunes O Ricardo Nunes é a chance dele ser conhecido Vamos combinar? Isso, exatamente O galera deve estar assim Que expressão nenhuma, né? É Colocando a cara para bater Diz que vai no evento Vai estar do lado de Jair Bolsonaro É lógico E o restante dos nomes que estão sempre do lado do presidente Como é que está essa lista? Olha, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira que apoiou Jair Bolsonaro em 2022 não deve comparecer a esse evento segundo aliados interlocutores dele com os quais eu falei Questionei a assessoria diretamente do Arthur Lira para saber se tinha algum posicionamento e a resposta foi que não não há posicionamento Bolsonaro nunca ouvi falar não conheço não dia 25 inclusive tem uma festa de aniversário para ir Vamos lá Até porque Raquel se ele disser que não vai no ato agora ele vai estar apenas contratando uma crise antes da hora Mas a leitura do entorno do presidente da Câmara Arthur Lira é que ele representa um poder e se ele fosse a esse ato isso poderia gerar uma crise institucional Há uma preocupação entre deputados até da base do Bolsonaro de que esse ato na Avenida Paulista possa escalar para críticas duras contra o STF em especial a presidente Alexandre Moraes Vocês acham gente mas não não deu para sentir isso naquela chamada do Bolsonaro imagina Ele vai se defender de nada vai defender uma tese sei lá de ter gravado um vídeo pedindo que seus apoiadores não levassem faixas e cartazes com críticas mas tem cerca de 40 pessoas dentro em cima desse carro de som alugado pelo Silas Malafaia muitos deputados e lideranças então é muito difícil controlar o discurso de todo mundo Bolsonaro prometeu contenção mas ele também é uma liderança imprevisível pode ser que no discurso ele acabe falando alguma coisa de forma mais acalorada já começou a dizer não eu estou falando para não mas se os outros falarem por mim tudo bem eu pedi 40 pessoas ali como é que eu controlo todo mundo poxa não tenho culpa se fulaninho falou isso então nada com fulaninho e é sempre esse discurso do Bolsonaro então para mim faz muito sentido esse cuidado do diretório do PT de São Paulo e vamos esperar aí para ver se acontece alguma coisa se a gente tem novas novidades se a gente tem novidades sobre a questão da segurança e do acompanhamento desses atos porque tem que ser monitorado como o Bolsonaro fala tem que analisar isso aí tem que monitorar isso aí tem que olhar essas conversas no Telegram porque tem muita coisa que pode surgir disso aí é bem tem essa também toda a organização da coisa e de novo você chamou atenção atrás para um ponto do discurso do Bolsonaro ele já vem com toda a defesa prévia montada estou convocando para um ato pacífico democrático não é para levar faixa não me responsabilizo pelas palavras de todo mundo que estiver em cima do caminhão então assim já está tudo montado de fato não diria necessariamente está montado para haver um vandalismo ou alguma coisa assim ou uma tentativa outra tentativa de golpe mas que está tudo montado já para excusar o Bolsonaro para usar a palavra que o Mauro gosta de qualquer responsabilidade pelo que quer que seja que eles vão incitar as pessoas a fazerem ali já está a defesa já está construída né exatamente pelo menos dessa vez ele ouve os advogados né exatamente essa convocação aí foi escrita pelos advogados já embaixo assim eu estou convocando mas não estou convocando não tenho responsabilidade de vir pequenininho embaixo tem sim esperto esperto é o Lira que falou não sei não acho melhor não não talvez até o final aí outras pessoas pulem desse barco viu eu estou pensando nisso tem até domingo para mais pessoas pularem e também acontece algumas coisas né o avião atrasa tem uma festa de aniversário do cachorro com o vizinho tem que estar dando surto de dengue em Brasília gente é uma boa desculpa ai gente estou sentindo se uma dorzinha no corpo pode ser dengue é melhor eu não ir tá se pá até o Bolsonaro usa essa não duvido é isso aí Daiane muito obrigada vamos aguardar aí dia 25 para ver seja o que for um flop ou uma nova tentativa de golpe alguma coisa vai sair desse desse dia 25 aí aguardaremos beijos eu espero agora encarecidamente que eu tenha apertado os botões corretos caso isso não tenha acontecido peço desculpas perdão pelo vacilo fiquem agora